Você mencionou que uma das últimas coisas que seu pai estudou de prática espiritual foi o Pró-Vida. E eu sei que você praticou também. E o Pró-Vida tem muitas coisas práticas pra você entender esse lance de energia. Eu lembro de alguma história, você tinha alguma pirâmide, alguma coisa assim, né? Conta um pouco, cara, o que você aprendeu ali no Pró-Vida? E eu imagino que isso correlaciona com muitas outras coisas que você estudou. Muitas coisas, muitas coisas. Isso eu sei, isso eu sei. O Gael vai fazer o curso com nove anos, ele faz o primeiro curso que eu fiz com oito. No Pró-Vida? Na Pró-Vida. A Pró-Vida, ela é um curso de treinamento... Você fez tão cedo assim? Fui iniciado pelo meu pai com oito anos. Oito anos de idade, caramba. Eu já ia com ele. Igual eu. Eu vou começar com oito anos. E meu pai me levava em sessão espírita, mesa branca, mesa preta, cirurgia espiritual. Seis anos eu lembro, os caras passavam a mão, abria um buraco, tirava câncer, fechava. Então, isso tá dentro de mim, é da minha natureza. E eu falo que isso desenvolveu em mim uma capacidade de comunicação. Hoje eu me comunico tanto com o cara que anda de jato, como com caras que foram meus amigos e são viciados em droga e me ligam, mandam mensagem. Pô, e eu converso, eu tenho comunicação, canal aberto, porque eu vivenciei a filosofia, a espiritualidade, o meio de polícia, porque meu pai também foi separado e eu passava muito tempo no trabalho dele. Até quase 17 anos eu ia com escolta pro colégio, né? Porque imagina, um policial da rota. Então eu vi coisas que eu falo pra vocês, os caras falam, mas você não é agressivo. Eu não sei onde acaba. Qualquer discussão eu já vi onde acaba. É no caixão mesmo. Então pra quê? Isso não leva a nada, aliás, dá um atraso bem grande, que eu sei espiritualmente. Então, isso aí eu fico longe. E o curso, ele é um treinamento e desenvolvimento mental. Então você aprende desde... Hoje tudo isso que se passa aí nos cursos de coach, no curso de PNL, tem lá. Isso já tem desde 1970 e pouco, quando o doutor Celso começou a passar o curso. Então, falando de frequência cerebral, falando de relaxamento, uma coisa que ele percebeu, que eu achei muito interessante, estudando por fora, eu fiz essa conexão, né? No primeiro curso se trabalha bastante o VACOG, os cinco sentidos, o desenvolvimento dos cinco sentidos. E depois eu achei uma explicação que, através da... Como você capta situações do dia, através dos seus cinco sentidos, isso gera emoção. Então a emoção é uma reação fisiológica. Se você desenvolve os seus cinco sentidos, se você refina eles, muda a sua emoção. E a feita a emoção, gerada a emoção, como é que é o sentimento? Aí essa emoção você leva pro cérebro, e aí você tem os seus preconceitos, sua educação, suas crenças limitantes, que você agrega naquela emoção e gera o sentimento. E quando gera o sentimento, você acessa o subconsciente. E tem um livro escrito em 1946, que eu li outro dia, que ele explica isso. A chave de tudo é o sentimento. Então hoje, como você pega um The Secret aí, né? Visualize o seu desejo. Cara, se uma pessoa tá numa condição muito difícil financeira, ela senta lá e visualiza uma Porsche, isso afasta ela milhões de anos da Porsche. Porque ela não consegue gerar o sentimento. Se você só visualiza a cena na sua cabeça, você não cria o sentimento. Porque ela não sabe como é o sentimento. O sentimento precisa ser próximo a tudo que você tem. Tipo um carro. Um carro próximo ao da pessoa. Se ela tem um Fusca, ela pode visualizar um Monza. Do Monza, ela pode... E aí é progressivo. E o sentimento, um sentimento de tipo, quando ela comprou aquele carro e recebeu o dia. Isso, ela já tem aquilo. Então nesse livro, ele fala bem. E o que é legal desse livro? Ele faz uma leitura da Bíblia de Paulo, sobre Paulo. Quando Paulo se refere, a mulher vai servir ao homem. E ele explica, não tem nada a ver com homem e mulher. Ele tá falando do subconsciente e do consciente. Legal essa interpretação. É, porque o subconsciente é 95%, o consciente é 5%. Então o subconsciente vai servir ao seu mestre, né? O consciente como? Com o sentimento que você leva pra cama. Então, antes de dormir, aquele sentimento que você levou do seu dia, por que que é importante antes de dormir você botar, fazer uma leitura que te acalme, botar um passe virtual hoje que tem no YouTube, ver um filme de romance, pra que aquele sentimento fique impregnado e você leve isso na hora do sono. E nesse livro ele diz, no dia seguinte, não adianta você querer mudar. É o que você impregnou no outro dia. Por isso que o nosso livre-arbítrio, que eu sempre falei, né? Ele é limitado. Por quê? A gente tem livre-arbítrio daquilo que é relacionado a nós. Você não tem livre-arbítrio. Ah, hoje eu não quero sol. Você não tem esse livre-arbítrio. Ah, eu não quero que a lei da gravidade funcione. Você não tem esse livre-arbítrio. Então a gente tem o livre-arbítrio que é limitado, limitado aos nossos pensamentos, às nossas emoções, às nossas ações. E é isso que a gente precisa trabalhar. Are you kidding me, bro? O Gael causando aqui. Causando. É a primeira vez que ele tá no mic aqui ouvindo. Tá animado, né, Gael? Silence. Ok, ok, ok. E aí você impregna. Então na hora que vai dormir, isso é uma coisa que eu falo muito pras pessoas que eu tenho proximidade. Relaxa. Se conseguir meditar, medita. Se não conseguir, se eu... Ah, eu tenho vício de ver televisão, tá? Assiste uma coisa, algo que te acalma. Porque isso vai diretamente, vai te impregnar. Ou assista algo que você deseja. Assista algo que tá no seu objetivo. Pra evolução mesmo, né? Isso vai te ajudar a evoluir. E é uma cadeia de acontecimentos, né? Uma cascada. E a diferença é, quando você faz isso todos os dias, a diferença é quando a gente vê tudo em pirâmide. A gente vê todo o processo evolutivo, até a pirâmide do processo evolutivo, é uma pirâmide. E aí você fala do degrau. Ah, vai um degrau, o segundo degrau. Pra mim é assim, ó. Tem um degrau aqui, um aqui. Só que a nossa evolução é da ponta desse degrau, ela vai subindo até esse aqui. Daqui ele vai... Ela cruza. É cruzado. Pra quem não tá assistindo. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Aí, quando você chega no próximo degrau, você tá forte. Você não vai chegar lá... Opa! Porque às vezes pinta de você dar um passão, né? Às vezes você... Que é o que eu falo, que a pessoa não sabe... Você treinou crossfit, você fazia bastante snatch. Tem vezes que a gente faz o snatch, a gente até levanta a carga, mas você não sabe o que aconteceu. Você fala, nossa, encaixou. Eu acredito que você fez o movimento, você deu o passo, mas não te agregou valor. Você não viu se você fez uma boa puxada, você não viu se você deu... Já aconteceu isso com você? Pô, lógico. E eu falava, não, esse não valeu. Esse não valeu porque eu não entendi. Valeu como experiência. Agora, eu quero entender o processo. Você pega hoje as empresas. O que faz as empresas crescerem? Processo. O que faz o ser humano crescer? Processo. É o step by step. Como que é o processo? Então, as crianças, eu acredito no futuro, vão olhar o negócio. Ó, vou te ensinar. Tá bom. Você vai me ensinar isso? Como é que é o processo? Como é que funciona esse processo? Eu quero entender.